Mil e uma noites de amor, volta chegou Malandro que sou, eu não vou vacilar, sou o que sou, ninguém vai me mudar Verdade, se não se vende, se não se vende, se não se vende, se não se vende, se não se vende Sou fruta madura, sou mais que sofrida, sou doida varrida, sou mais que mulher Vê quantas voltas tem que dar o amor Quero toda a sua pouca castidade, quero toda a sua louca liberdade Pelo sim, pelo não, uma reza pra Deus, uma vela pro cão É o mais escondido na manga e uma dama na mão A emoção me trouxe aqui Rock Sanjeiro Vol. 2 em discos e fita som livre